Olá turma, tudo bem? Veremos hoje simulação multi-carna por meio da linguagem R, uma aplicação em engenharia econômica, na avaliação econômica sob incerteza. Vou usar o mesmo dado da aula passada, só que os parâmetros de investimento inicial, valor residual, receita, TMA e vida econômica, apenas para simplificação, eu tratei todo o mundo como se fosse um comportamento seguindo uma função de densidade de probabilidade uniforme e contínuo. Porém, o que eu quero fazer agora é obedecer a frequência. O que acontece? No mundo real, em problemas reais de decisão, às vezes determinados dados observados, nenhuma função de densidade vai se adequar a eles. E neste momento, nós podemos customizar uma função aqui por meio de uma distribuição de frequência. Como é que você lê isso? Se gerar um valor randômico menor ou igual a 0.12, buscar 65. Menor ou igual a 35, 70 mil. E assim fica a lógica. Então, vamos aqui para o R. Vou escrever aqui N. N vai ser um número randômico, aleatório. R, unif, randômico uniforme. E agora, os 100 mil valores. Beleza. Vou escrever aqui V e 0. Vai ser um vetor nulo. E agora, os comandos que a gente utiliza para fazer justamente esse comportamento aqui. for menor que 0.12, 65. Menor que 35, 70 mil. Vocês vão utilizar esse comando aqui, for, j em N, if. Se j for menor ou igual a 0.12, vezes 0, que está igual a isso aqui, buscar 65. Depois, quando eu tenho várias condições, comando else, else if, j menor ou igual a 0.15, buscar 60 mil. E assim segue a lógica. E aqui, não tem mais if, else if, só else, que é o finalzinho, 80 mil. Enter. Pronto. Já tem aqui todos. Por que apareceu 99 mil? Porque são 100 mil valores. Ele mostrou aqui apenas os mil primeiros. Ctrl L, para limpar. Agora, eu vou fazer a mesma lógica para a receita. 5, 15, 50, que é o colocar 80 e 1. Então, se for menor que 0.05, 12 mil. Detalhe, eu vou chamar aqui de N2, para ser um segundo randômico, uniforme, mais 100 mil valores. Atenção. Todos têm que ter a mesma quantidade de valores aleatórios, para não gerar erros. Aqui eu vou chamar de V-receita, mais um vetor nulo aqui, e esse I, 1. Vou aproveitar o comando anterior, que é a mesma coisa, só que eu vou mudar aqui. Aqui vai ser N2, if, se for 0.05, vamos buscar um valor de 12 mil. Depois, se for 0.15, 30 mil. Então, vamos aqui, se for 0.15, aqui é interessante estar a V-receita, se não dá erro. Aqui também é V-receita, 13 mil. Beleza. Depois, se for 0.05, se aqui for 0.05, V-receita, o valor de 14 mil. Se eu for 0.05, 15 mil. Aqui 0.08, V-receita, 15 mil. Caso contrário, V-receita aqui, 16 mil. Aqui a gente vai chamar de V-R, para valor residual, print. Vou chamar isso aqui de receita. Beleza. Print V-receita. Perfeito. Clicando aqui em N, temos mais 90, 100 mil valores vinculado à receita. Conto L. Vamos agora, agora sim, para o V-R. 3041. Então, vamos lá. Vou chamar aqui de N3. Se for 0.03 aqui, um valor de 4 mil. A loja aqui, else if, se for 0.04, é isso? 5 mil. E aqui, se for... Isso aqui a gente pode eliminar e já ir direto para o else. Agora, lembrando que tem que estar V-R também. Então, vai, V-V-R, V-V-R, um valor de 6 mil. Então, aqui a gente vai chamar de V-R, print, V-V-R. Confirmando que está tudo certinho, N3, beleza, 0.04. Perfeito. Controle para limpar. Agora, eu vou aproveitar isso aqui. Vamos fazer para a vida econômica. 35, 45, 1. Aqui vai estar 9, 10 e 11. Então, vamos lá. N4. Mais 100 mil valores aqui. Sempre com a mesma quantidade. Aqui eu vou chamar de V-V-R. Vou buscar aquela função anterior. Aqui fica N4. Se for o quê? 0.35. O quê? Buscar um valor de 9. Aqui tem que estar V-V-R. Beleza. Se for... É 0.35. Aqui é 0.35. Depois, 0.45. V-V-R. Um valor de 10. Depois aqui, V-V-V-R. Um valor de 11. Aqui eu vou chamar de tempo. Beleza. Confirmando que está tudo certinho. Beleza. V-V-V-R. Nós temos aqui mais 100 mil valores de vida. Agora, o último. Vou chamar aqui de R5. R-NIF. Mais 100 mil valores. Beleza. 100 mil certinho. Aqui eu vou chamar de V-T-M-A. Voltando aqui. Aqui fica N5. São as mesmas coisas. Isso. 10, 12 e 15. Aqui vai ser 0.1. 0.12. Na forma unitária. E aqui é 0.15. Detalhe. Tem que estar com V-T-M-A agora. V-T-M-A. V-T-M-A. Beleza. E aqui também V-T-M-A. Isso aqui eu vou chamar de T-M-A. Print. O V-T-M-A. Ok. V-T-M-A. V-T-M-A certinho. Um detalhe aqui, pessoal. Eu coloquei R5. Eu passei N5. N5. Isso aqui. Agora só voltando a função. Agora sim. Perfeito. Agora eu vou escrever a função V-P. O V-P vai ser igual. A menos 1.000 e 0. Mais a função receita. Vezes. 1 menos. 1 mais. T-M-A. Elevado. A menos o tempo. E aqui. Dividido. Pela T-M-A. Nós temos o fator de valor atual. Mais o V-R. Dividido por 1.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000. Vamos colocar aqui uma cor. Red. Bricks. 100. Frequência. F. Perfeito. Então dá para perceber como é que está o comportamento das nossas 100.000 simulações. Tudo que tiver aqui à esquerda de 0 representa a probabilidade de ter prejuízo. Vamos melhorar isso aqui. Comando é curto. The norm. X. A média aqui é o V-P. E aqui eu vou colocar. Show de bola, né? Comando par. M. Fr. O. W. Igual a C. 1,2. Significa uma linha e duas colunas. Então eu posso escrever. Uma função VPL. Estabando VPL normal. E escrever novamente. Essa função do VPL aqui. Mais trabalhada. Só para vocês verem dois gráficos. Iguais. Porém. Com uma outra. Com melhorias. Digamos. Esse gráfico aqui é o mesmo. Desse porém com melhorias. Para ver certinho aqui. Qual é a minha probabilidade. De esse projeto dar. Prejuízo. Prejuízo. P. Não é. P. De probabilidade enorme. Normal. Zero. A média aqui é o próprio VPL. Desse padrão que está no VPL. Então a probabilidade. Desse impedimento. Dar prejuízo. Usando aqui. Lógicas. São 28. 0,74%. Então essa foi a nossa aula. De como trabalhar com simulação multicarbo. Quando eu tenho uma tabela de frequência. Não probabilidades específicas. Para cada parâmetro observado. Até a nossa próxima aula. De como trabalhar com igual. De como trabalhar com igual. Atender.